E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que maravilha gente, depois de meses, não, de dias né, sem chover aqui na nossa região, de repente, olha só que maravilha, graças a Deus hein, e a gente não tinha olhado a previsão do tempo, quem imaginava vinha essa chuva boa né, no dia de hoje né, hoje que é uma segunda-feira, dia 14, 14 de outubro, olha só que maravilha gente, 14 de outubro de 2024, pense no calor que foi ontem, aliás, esses dias foram de muito calor, o tempo muito abafado e de repente tá assim hoje, maravilha, a terra tava bem seca, aliás, ainda tá seca né, também é assim ó, passa e depois vem outra, ó, passou e agora começa a, começa a chover forte novamente, coisa boa hein gente. Tchau. 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 Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal daqui da Roça E hoje nós estamos aqui na cidade de Santa Bárbara É, pois é rapaz, Santa Bárbara E soubemos que hoje é a feira livre aqui da cidade E portanto, viemos mostrar para vocês a feira livre da cidade de Santa Bárbara Aqui na Bahia Lembrando gente que a feira livre é dia de terça-feira Digo isso porque foi difícil Aliás, nós procuramos na internet, não há nenhum site específico Que divulgue o dia da feira livre aqui da cidade de Santa Bárbara Pelo menos, a gente pesquisou algumas vezes, várias vezes aliás E não encontramos o dia da feira livre, né? E aí soubemos, algumas pessoas que já veio aqui na feira livre Falou para a gente que era dia de terça-feira Então portanto, só especificando aí para vocês Quem vê esse vídeo não souber o dia da feira livre Portanto é dia de semana na terça-feira, beleza? Então, estamos aqui na praça, no início Vamos mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês logo esse tipo cascata, né? Que tem aqui na cidade, aqui na praça Estamos aqui na companhia de minha esposa e também a minha sobrinha Está fazendo aquela foto, né? Aquela foto bacana E aí? Aqui parece aquele lugar, é de Roma, né? Parece? Legal, né? Estou em Roma Você está em Roma, né? Está aqui indicado Pois é, pois bem Eu gostei É Nós andamos mais ou menos 45 quilômetros, né? Saímos de lá, gastamos mais ou menos uns 40 minutos para chegar aqui A 50 minutos, né? Olha só, o sino da igreja tocando nesse momento Vamos adentrar ali A igreja A gente dá uma olhadinha lá Se Como é a igreja daqui, né? Ouvi falar que é muito bonita por dentro Então Vamos lá, vamos verificar, né? Então é isso, gente Desde já Já peço a você O seu like, né? Se você não é inscrito no canal A partir de agora Senta o dedão aí no like também Na inscrição, né? Seja mais um inscrito O canal daqui da roça Então vamos lá Vamos Entrar na igreja Igreja católica Daqui da cidade de Santa Bárbara Ah, gente Outra coisa muito interessante Que eu pude perceber É a questão da segurança Cheguei aqui e vi Que tem um policiamento ostensivo Tem algumas viaturas circulando por aqui Tem uma base também aqui do lado E também a cavalaria, né? Policiais a cavalo Então Um ponto importante Que eu notei aqui Neste dia de hoje É o policiamento ostensivo A segurança Vamos entrar aqui na igreja Fazer silêncio Um ponto importante É o policiamento ostensivo É o policiamento ostensivo E aí Vamos lá Vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL Então é isso pessoal, nós estamos aqui na cidade de Santa Bárbara, olha só a Gontijo passando, ônibus da empresa Gontijo Olha só pessoal, estamos no portal, bem-vindos a Santa Bárbara Então vamos caminhando até a chegada, até a entrada da feira livre O que eu achei interessante aqui gente é que tem muitas praças, viu? Muitas praças Olha só que bonito, ó, Santa Bárbara Tudo em azulejo, ó Então como eu estava falando antes, eu pude perceber É que tem bastante praças Logo na entrada da cidade a gente já passa por essa, por essa praça É uma cidade bem aconchegante Localizada aqui no sertão, portal do sertão Aqui no estado da Bahia Nesse momento está um calorzinho, né? Como de costume Nessa época No sertão, né? Época de calor E o tempo tem Tem mudado de ontem pra hoje Já passou algumas pancadas de chuva Ontem e hoje Promete chover De forma isolada Mas A primeira impressão gente É a que fica E eu digo pra você que eu gostei Desde que entrei aqui na cidade Mais uma praça Olha só Aqui já dá pra avistar ali a torre da Igreja Católica E nessa direção que a gente está indo Lá na frente É a Rua da Feira Livre Olha só quanta praça, gente É um ponto importante Que eu acho São áreas de lazer Em todas as cidades Esse é um ponto Interessante Principalmente se a cidade tiver uma boa infraestrutura, né? Então é isso Já caminhei um pouquinho de nada aqui Já estou Já estou suando Porque está muito quente Não parece Está muito quente E olha que ainda é cedo, viu gente? Ainda não é 10 horas Não são 10 horas E aqui está Uma construção já bem Imponente Gostou? Gostou? Esse cenário aqui é muito lindo Perfeito Mostra lá de baixo Também gostei E era isso que eu estava falando agora há pouco Muito lindo mesmo Quando eu vinha caminhando De lá pra cá Um ponto interessante que eu achei Que eu estava falando aqui no vídeo É a questão de praças, né? Muitas praças Olha só Maravilha, gente Vamos lá? Vamos lá Conhecer a Feira Livre? Deve ter outra praça também, né? Eu creio que sim Virgolino foi o cabra desse mito Bandoleiro nordestinho Das caatingas do sertão Esse é o nome desse Brasil Esquecido Virgolino Ferreira O fogo Lampião Virgolino Lampião Foi o rei Do cangaço do sertão Quem é de Santa Bárbara, gente Que esteja assistindo esse vídeo Deixe o like Deixe o seu comentário O cara sabe fazer a propaganda ali Chamou a clientela Eu perguntei a um morador daqui da cidade Ele me falou que A Feira Livre acontece nessa rua Direto Então Pelo que eu percebi Ela segue direto Não tem feira em outras ruas Somente aqui Nessa rua Que a gente está descendo aqui Aqui tem um calçadão E pelo que a gente está observando Tem muita barraca De confecções Muitas roupas Eu creio que sim Os feirantes Esse pessoal Nós falamos que são ambulantes Eles Eles sempre estão De feira Em feira Termina uma feira Aqui Ele Arruma todas As mercadorias dele E aí Quando é no outro dia Ele vai para outra feira Mais aqui tem a feira de frutos Deve ter né Tudo numa rua só mesmo né Bom Eu creio que sim Lá é uma praça Aqui Exatamente Aqui parece ser Uma avenida E tem Tanto desse lado Que a gente está descendo Como também tem Do outro lado né Então vamos descendo aqui Vamos ver Se lá no final tem A feira da fruta Pelo que podemos perceber É que tem muita barraca De confecções Não é isso? É embaixo Mais de que irará Não Não Concorda? É Aproveitando Mandando um Um abraço aí Para todos os inscritos Todos aqueles que nos acompanham Dizer que Sempre que Podermos Iremos colocar Os vídeos Está entendendo? Mas quando Não Não der Nós Ficaremos Defendendo Infelizmente Isso depende de Isso vai depender Do nosso tempo Mas Nós Iremos Continuar Se Deus quiser Abraço Seu Magalhães Está assistindo a gente Lá Em Camasari Bahia Mandar um abraço Também para Nilza Família Lá de Lauro de Freitas Não é isso? É isso? Nilza É de Salvador Ou Lauro de Freitas? Salvador Muito bem É de um real Agora Verdura É um real Mandar um abraço Também para o pessoal Que está assistindo a gente Lá no Sítio Riacho Verde Sítio Riacho Verde Dona Santina Pronto Serrinha Logo ali É logo ali Se Deus quiser A gente vai Pela primeira vez A gente não conhece ainda Sueli Mesquita De Catalão Goiás Rapaz Está muito calor Vem 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 Não é não? O filme já muda bastante aqui Isso é José Maria De Minas De Minas Gerais Abraço José Maria De Minas Gerais Então vamos Vai lá para lá Oi como é a sua dona Muito bem Muito bem Muito bem Entendeu? Está comendo? Melhor ainda É que eu tenho A minha irmã Saiu Olha o óleo Chegando ali Olha Gente Já caminhamos bastante E a feira é realmente Comprida Muito comprida Manda um abraço Para a dona Maria Assunção E seu Nazinho Rio de Janeiro Abraço Dona Maria Assunção Abraço Seu Nazinho O homem que faz pizza Pizza E um abraço Para a dona Bia E seu Assis Pernambuco Que não perde Nem o vídeo Nem o vídeo Abraço Minha mãe Meu pai Os irmãos também Olha show de bola Parabéns A feira está de parabéns É uma feira muito grande E posso te afirmar Que das feiras livres Que a gente esteve Filmando Gravando Essa é a maior Essa é a maior É maior do que a de Irará? Com certeza Bem maior do que a de Irará Não Ah é Olha tem um pessoal Vendendo pão ali Olha no carrinho E aqui chegamos A feira A feira da verdura A feira da fruta A feira da cidade A feira da cidade de Irará A feira livre Ela fica situada No centro Na praça E lá é É um quadrado Bem espaçoso Sim Mas Aqui é uma avenida Toda Completa Pelo que eu percebi A gente já caminhou Bastante E tem Muita coisa Gente Muita coisa Podemos perceber Que tem muitas mercadorias Aqui também Junto com Com as frutas Tem flores também Você não pode ver flores Não 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 acredito As flores lindas Né Tem até orquídea ali Que era lá Que era lá Com as frutas Ótos do deserto Tem outras plantas Suculantes Né É Muito bem Muito bem Muito bem Vamos Que vamos Olha a panela de barro Olha a panela de barro Gente A gente não Tá passando Perguntando Sobre preços Até porque nós estamos Conhecendo Conhecendo a feira Então a gente Está Apenas fazendo É Uma gravação Então em outra oportunidade Posso ser que a gente Passe perguntando Os preços Mas hoje Nós estamos apenas Mostrando a feira livre Estamos conhecendo primeiramente Deus quiser Nós pretendemos Voltar Em breve Dá pra saber O preço Do tomate É Cinco reais Cinco reais Olha quem vier Aqui na feira livre De Santa Bárbara É só passar Por aqui Eu creio que todos Os baldes Seja lá De cebola Pimentão Tomate Eu acho que é O preço único Né Cinco reais Legal né Gostei É o preço Pessoal não esqueça De deixar o joinha Pessoal tem assistido Muitos vídeos Mas às vezes Tem esquecido Dar o joinha É muito importante Pra que a gente possa Mostrar pra mais E mais pessoas Caso isso não aconteça Os vídeos vão ficando Restritos O canal não cresce Como tem acontecido Tem Não tem crescido muito Por mais que a gente Tente fazer Os vídeos Com uma imagem melhor Tenta melhorar O áudio Enfim Tenta melhorar Em vários aspectos Mas Nós percebemos Que o canal Não tem crescido Eu acho Na minha opinião Como deveria ser Enfim Mas Eu peço Encarecidamente Que você Nos ajude Deixando aí O seu joinha Beleza Bora ver a carne barata Olha a carne barata Olha a carne barata Qual o preço da carne Amigo? Qual o preço da carne? Dezessem reais Dezessem reais Carne de primeira qualidade Dezessem reais A carne de bota Está quanto aqui? Bota no general E carneiro? Bota aí Mais encontro aqui na cidade? Pois é, gente Além da feira na avenida Ainda temos a feira do galpão Para você ter uma ideia Que é grande O negócio aqui é grande Olha só De tudo um pouco Você encontra aqui Na feira livre De Santa Bárbara Lembrando que a rodovia A rodovia BR-122 Ela passa aqui Do ladinho Onde está passando Essa carreta ali Pessoal que está vindo aí De Pernambuco Está vindo de Alagoas De Sergipe Passando pela 122 Pessoal e outros estados Do Nordeste também Dá uma passadinha aqui Santa Bárbara Principalmente aí Na terça-feira Vale a pena Para você Analisar Passear Fazer compras Show de bola O bom do galpão É que se chover Você está protegido Da chuva Tanto os feirantes Como os clientes Não se molha Na chuva Hoje o dia Está bem nublado Prometendo chuva Tomara que venha Porque está Aquele calor Daquele jeito Calor do sertão Lembrando mais uma vez Pessoal Assiste o vídeo Até o final E não esquece De deixar o seu joinha Vamos nessa bola Eu já perguntava Precisa a melancia E não esquece A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL